Esta noite não se trata de fazer exercícios, precisamos pôr fim a esta guerra colonial. O Governo só pode cair pela força e os únicos capazes de fazer somos nós. Agora a resposta é só uma, revolução! O Governo só pode cair pela força e os únicos capazes de fazer somos nós. O Governo só pode cair pela força e os únicos capazes de fazer somos nós. O que é que se passa aqui? É o sinal definitivo, agora já não nos ponte atrás. Liberdade sexual! Liberdade sexual! Liberdade sexual! Liberdade sexual! Liberdade sexual! Liberdade sexual! Agora já se pode dizer tudo! Tudo! Abaixo a guerra! Abaixo a pobreza! Abaixo o Salazar! Viva os soldados! Viva a revolução! Viva nós! Vitória! 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 Vitória!